Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta com mais informações. Essa mídia esquerdista não aprende. É tomando bordoada uma atrás da outra, mas não se conserta. Bom, tentaram fazer um esquema aí com o Sérgio Moro, mas Sérgio Moro sabe como é que é, né? O cara é o cara. Assim como o Paulo Guedes, ele tem boa resposta pra dar. Se inscreve no canal, aperta o sininho das notificações, dá aquele like, aquele joinha bacana e vamos à matéria. Olha, hoje é 24 de abril de 2019, sorriu aí. A extrema imprensa aplaude as ofensas de um corrupto, mas Moro dá a melhor resposta. E vocês estão achando que eles estão falando aqui de Lula? Não, gente, é de outro corrupto. Se liga só, eles não têm jeito. O Estadão, autor do mais recente fake news envolvendo o presidente Jair Bolsonaro, mas que acabou atingindo uma criança inocente de apenas 8 anos de idade, na sua luta insana contra o governo. Quer dizer, aqui a gente já tem uma ideia mais ou menos do caráter inescrúpulo do Estadão. Eu mesmo, eu não uso esse jornal nem pra limpar onde o sol não bate, porque vai que vem com alguma doença nesse negócio aí. Bom, vamos lá. Divulgou nesta ter... assim... É, divulgou nesta terça-feira, 23, festivamente, comentários ofensivos que o ex-primeiro-ministro de Portugal, José Sócrates, fez ao ministro da Justiça, Sérgio Muro. Veja só como eles vivem que nem urubu de carniça. Eles vivem disso. Eles não conseguem fazer uma matéria assim, publicar uma matéria de uma coisa boa. Não, eles só vivem do que é podre. Estão sempre andando do que é podre. A manchete está para a fúria do jornal. Veja só. Em Portugal, Moro bate. Sócrates devolve. Esse é o título da matéria. Agora vocês vão entender aqui... Gente, fala sério. Deixa eu pular aqui. Aqui. Polícia aqui. Polícia aqui. Isso aqui. Polícia aqui também. Deixa eu parar aí. Vou pagar uma chata. Se eu pudesse comprar um notebook, eu... Aqui, aqui. Na realidade, o ex-magistrado brasileiro apenas apontou dificuldades no sistema processual. Portugueses citou o caso de Sócrates como exemplo. O cara não cutucou. Ele só usou como exemplo. O ex-premier português, assim como Lula, é um corrupto que responde a mais de 30 crimes de corrupção. Está explicado porque o Estadão defendeu o cara, né? É patota do Lula, corrupto, 30 crimes nas costas por corrupção. Então, é da família. Petulante e mau caráter, Sócrates respondeu a Moro com as mesmas acusações e fadonhas que o PT faz. Costumeiramente. O ministro indagado sobre as acusações do difamante corrupto português foi curto e grosso. Agora, sente-se na cadeira, que é pra você ouvir a resposta do Moro. Curta e grossa. Como merece todo esquerdo pata. Não debate com criminosos. Zé Fini. Cabou. Toma, cheiroso. Vá dormir com essa agora. Podia ter dormido sem essa. Gente, é absurda. O esforço. E eu falo o esforço... Como é que eu posso dizer a palavra, né? É a tentativa ineficaz deles de tentar manchar a imagem do governo Bolsonaro. Você vê, os caras tentam de tudo. Procuram a questão de um capacete. Aí junta três especialistas pra falar de um capacete. Cara, é pra dar risada. É pra rir. É piada. É piada. Coluna de piada. Piadistas. Né? Eles deviam fazer aí, sei lá, concorrência aí com... Podia montar o programa igual aquele do Cacete Planeta, eles, né? Podia. Porque os caras são comédia. Depois, inescrupulosamente, sem o menor caráter, sem o menor poder, sem a menor respeito e a vergonha na cara, usam uma criança de oito anos de idade pra atacar o presidente. Resultado. Acabam afetando a criança. A família da criança. E, por fim, eles são desmascarados nas duas matérias na cara dura. Primeiro a do capacete, que foi o Jornal Folha, né? A do capacete. Bolsonaro estava parado. Quando eu fiz a matéria, eu não tinha visto o vídeo ainda. Né? Não tinha visto o vídeo. Vi o vídeo depois. Aí, resultado. Bolsonaro estava parado com o capacete levantado. Aonde é que tá a infração aí que eu não sei. Mas eles encontraram uma infração e precisou de três... Ó, pra vocês verem como os especialistas são burros. Você pega três especialistas. Três condenam. Mas você vai no código de trânsito. O código de trânsito não condena. Ué, que especialistas das bexigas são esses? Cara, tão péssimo de especialistas, viu? Aí vem a questão da menina. Que também chamaram até especialistas para... Como é que chama aquele negócio de comportamento lá? Pelo gesto lá, né? Não sei o que, corporal lá. Enfim, linguagem corporal. Ah, porque a menina se afastou. Não quis abraçar a bolsa. Aí depois você ouve o áudio. Opa! Com o áudio é diferente. Mais uma desmascarada. Aí eles tomam duas bordoadas. Fala, não, nós vamos se aquietar. Não, nós não vamos se aquietar. Nós temos que achar alguma coisa. O que eles fazem? Vão mexer com o Sérgio Moro. Cara, aí vão tentar arrumar uma encrenca com o Sérgio Moro, com o cara lá de Portugal, corrupto. Aí vão defender quem? O corrupto. É por isso que eles não defendem Bolsonaro, gente. Porque Bolsonaro é honesto. É por isso que eles batem no Sérgio Moro. Porque Sérgio Moro é honesto. O cara é o homem da lei. É o homem da justiça. É por isso que eles não se dão com o nosso presidente. É por isso que eles não se dão com os nossos ministros. Porque os caras são honestos. E honestidade pra esse povo não funciona. Porque eles trabalham em cima do que é podre. Eles não sabem fazer uma matéria honesta. Então é difícil pra eles. É complicado. Eu até entendo. Eles não têm essa capacidade, esse teor, essa hombridade. Eles não conseguem. Matéria falando coisa boa, eles não conseguem. Eles não conseguem. Não tem jeito. Não tem jeito. Só vivem do que é podre mesmo. E aí vão nessa aí. O Sérgio Moro dá uma cacetada. Que... Cara... Não... É sem... É sem... É sem noção esses caras. Eu fico me perguntando até onde vai isso, gente. Até onde. Porque... Vocês prestaram atenção que eles mesmos, eles mesmos estão cavando a própria sepultura. Estão enterrando a si próprios. Ainda tá em tempo dessa mídia pisar no freio e reverter a situação e começar a ter comprometimento com a verdade. Porque se continuarem assim, ó. Se nos primeiros três meses do governo Bolsonaro, eles já estão com a lama no pescoço, gente, ainda tem três anos e nove meses. Vão afundar nesse lodo de mentira e vão acabar sucumbindo. Canal Brasil Notícias, trazendo a informação até você.